O povo desce na batida do tambor Esse delírio que o marxista se inspirou Seu melhor paixão São delante que invade a alma Para o sonho da gente O povo desce na batida do tambor Esse delírio que o marxista se inspirou Seu melhor paixão O povo desce na batida do tambor Para isso O povo desce na batida do tambor O povo desce na batida do tambor Esse delírio que o marxista se inspirou Seu melhor paixão O povo desce na batida do tambor 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal